Um acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira na avenida Pedro Moreno Gundim, em Cajazeiras. De acordo com informações da polícia, um jovem identificado por Marcelo Pereira, de 26 anos, estava passando na avenida, isolada para a caminhada matinal, e bateu na sinalização da SC Trans, indo ao solo. A polícia disse que o jovem não viu a corda de isolamento e se enrolou junto com a moto, indo ao chão. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Cajazeiras. O motoqueiro, a gente fazendo ronda de rotina, é passar no local onde tem um pessoal que faz caminhada todos os dias, está bem sinalizadas, só que o motoqueiro, eu acho que ele vinha despercebido, ou alta velocidade, findou-se, colidindo entrando na corda, e a corda chegou a derrubar o mesmo. A mancada foi muito violenta, e a corda chegou a atorar. É bem sinalizada, onde o pessoal faz caminhada, costumeira, todos os dias, aqui na Estadual. Todo dia de manhã tem essa corda, o S-Tran coloca essa corda aqui? Positivo, é uma medida de segurança que o pessoal já sinaliza, já por conta desses motoqueiros, ou carros que não obedecem a sinalização, ok? Estadual, ele apresentava algum tipo de bebida, se ele estava bêbado, bom, não tem forma de avaliar? Eu perguntei a mim mesmo se o mesmo tinha bebido, ele afirmou que tinha. Perguntei aonde ele estava, ele não informou, estava sentindo muita dor, e eu acionei o corpo de bombeiro e o pessoal socorreram mesmo para o hospital regional. Ele apresentava escolhações pelo corpo e forte dor na região do tórax. Está aí a polícia trabalhando não somente para o crime, mas também para prestar socorro ao cidadão que precisava. É, nós entram de serviço e passamos 24 horas vigiando, fazendo ronda de rotina, seguindo as orientações do novo comandante, Coronel Cunha. Eu estava colocando a corda da caminhada aqui na P de Moreno Gondim, né, de 4 às 6 da manhã, eu botei aqui na entrada do estado, aqui no sinal, a corda e fui botar lá na outra corda, lá na entrada, eu estou com ele, né, aí gritado, o cara lá barrou na corda lá, aí eu vim, aí eu chamei o corpo de bombeiro e vim pegar ele, só que ele estava baby, né, está zoado, a moto não teve nada na moto, está a moto encostada aí. O que pode ter causado também foi que ele estava alcoolizado? Alcoolizado, ele estava baby, o pessoal gritando, e pegando duas mulheres aqui de frente, a rua cheia de gente aqui, ele tem dia, é 250 a 200 pessoas aqui na Avenida de Moreno Gondim. Há quanto tempo você já coloca essa corda aqui, todo dia pela manhã? Fazer um ano agora em janeiro. Nunca teve um acidente? Não, foi o primeiro acidente, fazer um ano agora em janeiro, que eu estou... A corda estava arrochada, estava alta? Não, estava normal, né? Você tinha acabado de colocar? Tinha colocado naquele instante, aí eu fui colocar a outra corda lá na entrada do coelho. O senhor conhecia o mesmo? Não, não conheci nenhum. Não, não conheci nenhum.